Atenção galera do 15, vamos começar a nossa festa! Mãozinha esquerda, mãozinha direita, mãozinha esquerda, mãozinha direita E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Que galera é essa? Eu disse que galera é essa? Que galera é essa? E quem quiser, vem pra cá Porque aqui, vai gostou E quem quiser, vem pra cá Porque aqui, vai gostou Eu sou vermelho Eu sou André Eu sou vermelho Eu sou André Mãozinha esquerda, mãozinha direita, e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão E quem é o nosso prefeito? E quem é o nosso prefeito? E quem é o nosso prefeito? Que galera é essa? A galera do 15, vem Que galera é essa? A galera do 15, eu disse que galera é essa? E quem quiser, retratar E quem quiser, retratar Porque é aqui, tá gostoso E quem quiser, retratar Porque é aqui, tá gostoso E atenção galera do 15 Descendo, 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 descendo E agora sobe! Eu quero ver você votar, quero ver tu digitar Em André Gadeira, é 15 pra ganhar Quero ver você votar, quero ver tu digitar Vote em André Gadeira, é 15 pra ganhar Olha que a juventude quer, e o povão aprova Vote em André Gadeira, a hora é agora Vota, 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 no 15 Vota, 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 no 15 Vota, 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 no 15 Vota, 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 em André Gadeira É André Gadeira, é 15 Esse faz de coração, bora, Sousa Oi! Eu quero ver você votar, quero ver tu digitar Vota, em André Gadeira, é 15 pra ganhar Eu quero ver você votar, quero ver tu digitar Vota em André Gadeira, é 15 pra ganhar A juventude quer, e o povão aprova Vota em André Gadeira, a hora é agora A juventude quer, e o povão aprova Vota em André Gadeira, que é a hora Vota, volta, volta, vota, vota, no 15 Vota, volta, vota, 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 é 15 Vota, volta, volta, vota, vota, no 15 Vota, volta, vota, em André Gadeira Bora, André Gadeira, é 15 Esse é sério, esse faz de coração Vota, volta, volta, vota, vota, no 15 Vota, volta, volta, vota, vota, é 15 Vota, volta, volta, vota, no 15 Vota, volta, volta, em André Gadeira Vota, volta, 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 volta No 15, volta, volta, volta É só no 15, volta, 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 volta No 15, volta, volta, volta É André Gadelha Que a 7 de outubro não esqueça É 15 na cabeça, é André Atenção galera do 15, vamos começar a nossa festa Mãozinha esquerda, mãozinha direita Mãozinha esquerda, mãozinha direita E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Que galera é essa? A galera do 15 Eu disse que galera é essa? A galera do 15 Que galera é essa? E quem quiser? Vem pra cá 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 Porque aqui? Pra gostar Porque aqui? Pra gostar E quem quiser? Vem pra cá E quem quiser? Vem pra cá Porque aqui? Pra gostar Porque aqui? Pra gostar Eu sou vermelho Eu sou André Eu sou vermelho Eu sou André Eu sou vermelho, eu sou a fé Mãozinha esquerda, mãozinha direita E bate na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão E quem é o nosso prefeito? 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 Que galera é essa? Que galera é essa? Eu disse que galera é essa? E quem quiser? Quem quiser? E quem quiser? E quem quiser? Porque aqui? Porque aqui? E quem quiser? E quem quiser? Porque aqui? Porque aqui? Porque aqui? E atenção galera do 15 Descendo, 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 descendo E agora, sobe! Descendo, 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 descendo E agora, sobe! Vota, volta, 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 no 15 Vota, volta, 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 no 15 Vota, volta, volta, em André Gadeira É André Gadeira, é 15 Esse faz de coração, bora, soja! Oi! Eu quero ver você votar, eu quero ver tu digitar Em André Gadeira, é 15 pra ganhar Eu quero ver você votar, quero ver tu digitar Vota em André Gadeira, é 15 pra ganhar A juventude quer, e o povão aprova Vota em André Gadeira, a hora é agora A juventude quer, e o povão aprova Vota em André Gadeira, que é a hora! Vota, volta, 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 no 15 Vota, volta, 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 é 15 Vota, volta, 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 no 15 Vota, volta, volta, vem André Gadeira Bora André Gadeira, é 15 Vici Zé Célio, esse faz de coração!